Caco na levada Quando eles procuravam o negro Lá na Senzala Ah, tá na capoeira Uma luta que é a expressão da paz Sem vencedor, sem vencido Nasceu em Angola Cruzou o Atlântico nos Davios Negreiros Ganhou forma e força No Nordeste Todos aqui são mestres Históricos da capoeira angola Elegância nos movimentos No termo de linha impecável Bom artista aqui Sem que mostrar talento rente ao chão E sem sujar a roupa Ela está querendo resgatar o tempo bom da capoeira Qual foi o tempo bom da capoeira? Quando ela estava entrando na sociedade no começo do século Ela começou a se integrar na sociedade E os mestres iam de branco Todo de branco, pareçou branco Inclusive com cartola e bengala Eles entregavam as suas respectivas mulheres E iam vadear Como se chama na reguira da capoeira Na saída do berimbau Quando o mestre campa lá da linha A gente vem do chão Pedindo licença ao Deus da Terra Que é a Mila E paramos jogando com o corrido E tocando movimento um com o outro E seu corpo fala com outro corpo Para desenvolver A gente desenvolve o corpo e a mente E o espírito, né? Que cresce junto com o corpo Aos 80 anos Seu João Pequeno é o mais antigo mestre Da capoeira angola na Bahia Ele aprendeu a gingar Quando era um menino da roça Herdou dos parentes escravos Também o toque do berimbau E as muitas histórias Sobre a origem da capoeira Lá na África Ela tinha outro nome Era chamada de mingolo E eles faziam um campeonato Lá na África com essa danca O ganhador do campeonato Ele era chamado de guerreiro As moças ficavam à disposição dele Que ele escolher que ele quisesse casar Que a família queria ter um guerreiro na família Seu João Pequeno foi convidado A ensinar a arte fora do país Chegou a ser homenageado Nos Estados Unidos e na Europa Mas o coração nunca saiu da Bahia Ele ainda mora na periferia de Salvador No meio das pessoas simples do bairro Seu João está ampliando a casa Para abrigar os visitantes Que vêm dos lugares mais distantes A aprender com o mestre Aprender, treinar, praticar E amar também com amor Seu parceiro, eu amo a capoeira Eu amo E só deixo a capoeira quando ele morrer O senhor hoje ainda joga a capoeira? Jogo A capoeira é defesa e ataque A ginga de força, é malandrar Na pequena academia Ele mostra com os netos Como a arte vai se mantendo viva De geração em geração Eu acho que o quarto da missão mestre Que se mantém Tem 80 anos de vida E 50 anos de capoeira Ele não faz uma capoeira Para turista ver Ele se mantém Sobrevive Contravando e preservando A filosofia e os prefeitos da capoeira angola Quem vê a distância Quase não nota a diferença Esses são praticantes da capoeira regional Uma luta mais movimentada E acobática Fonte de trabalho Para adultos e crianças Não importa a classe social A associação de capoeira regional Mantém um curso permanente Para as crianças de baixa renda Menel, o professor dessas crianças Passa seus conhecimentos Com o rigor de quem está cumprindo uma missão Ele é filho de mestre Bimba O criador da capoeira regional A pessoa que está se preparando Para ser um professor Para ser um futuro mestre Desde já ele tem que aprender A fazer o seu próprio instrumento Aprender a tocar E aprender também a ensinar A passar o que ele aprendeu Para os outros O Bimbao ele tem o timbre Ele tem a afinação certa Para cada tipo de toque É bem interessante Que a gente aprenda A fazer o nosso próprio Bimbao Porque a gente faz o nosso gosto Você pretende vendê-lo Ou estudar com ele? Tocar Lázaro Rocha Jesus O Bactéria É um ex-menino de rua Que mudou de vida Com as aulas de Menel O tempo de fora Já o habilita A ensinar capoeira em academia Mistura de luta Dança, música e florental A capoeira regional Também absorve técnicos De golpes Das artes marciais Sobre de conta Que aquele ali Está com um canivete Então aqui como está aí Tem uma infinidade De movimentos Muita situação Que meu pai ensinava a gente Só que hoje As pessoas chegam na roda E acabam brigando Descaracterizando E botam a culpa Em cima de meu pai Angola ou regional Qual a importância Da rivalidade Entre Angola e regional Na Bahia? Os dois grupos se encontram No centro histórico Do Pelourinho Para um duelo incomum Frente a frente Não apenas para comparações Mas para provar Que a rivalidade Neste caso É filosófica Não leva a violência Nem mesmo No calor da luz Isso aqui é bom Esse registro Para mostrar para todo mundo Que capoeira regional Angola É uma família só É Nem existiu Rivalidade entre Bíblia e Patinha Nem no mestre Menel E pessoal da casa Do Capoeira Angola E nenhum capoeirista do mundo É a capoeira É uma arte É uma luta É a coisa mais linda Que existe Que nós amamos E eu acredito Que nós todos aqui Estamos com um Feliz Feliz E um só coração Juntos Legal 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 Eu saí Cheguei no baixo Estava pela vaga A panela de barra E de colher de pau A gente foi o primeiro angoleiro A subir no ringue E ganhar Tchau, tchau.